Cê lembra quando tudo começou? Olha onde eu tô agora, tá difícil me esquecer agora Cê lembra que aquele dia me falou Que queria que eu fosse embora Você precisa saber Se eu trombar com você, finge que não me vê Então sai da minha frente e não embaça o rolê Se eu trombar com você, mando-o se fuder E nem vem, tá pensando que você é quem? Não há nenhum problema se seus esquemas tão caindo Então vem cá, deixa eu te falar Eu te quero bem, é melhor se acostumar Eu te quero bem, bem longe de mim Bem melhor assim, 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 amor Cê lembra quando tudo começou? Olha onde eu tô agora, tá difícil me esquecer agora Cê lembra que aquele dia me falou Que queria que eu fosse embora Você precisa saber Se eu trombar com você, finge que não me vê Então sai da minha frente e não embaça o rolê Se eu trombar com você, mando-o se fuder Cê lembra quando tudo começou? Olha onde eu tô agora, tá difícil me esquecer agora Cê lembra? Cê lembra que aquele dia me falou Que queria que eu fosse embora Que queria que eu fosse embora E se eu trombar com você Eu vou, 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 vou mandar Eu vou mandar se fuder Você precisa saber Que se eu trombar com você Eu vou, 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 vou mandar Eu vou mandar se fuder Eu vou, 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 vou Eu vou, vou, vou mandar